50 anos de Pedro Luiz Ronco no Grupo Manderas. Que doideira, hein? Que legal, meu. Você imaginou, seu Pedro, você ia ficar tanto tempo assim? Nunca. É a mesma coisa da Hora do Ronco. Quando o Joca, em 1987, falou, vamos fazer um programa. Que tipo de programa? Tem até o nome. É a Hora do Ronco. Não vai ter script, nada. Ele vai conversar com o ouvinte, falar bobagem, tudo bem. Mesmo assim, eu não acreditaria que o programa durasse mais que um mês. E eu quero contar uma história, o Lombardi conheceu muito bem, amigo também, sobre José Paulo de Andrade. Sim. Faleceu em 2020, meu padrinho em casamento. Nosso chefe, né, Lombardi? Nossa, eterno chefe. É, sério, uma das melhores pessoas. E, acho que foi quando? 1991. Eu já era repórter e tudo, eu trabalhava como repórter no AM. E tinha a Hora do Ronco. Aí, chega um dia para o José Paulo, eu falei, José Paulo, quais... Não aguentava mais sair com o gravadorzinho, entrevistar, e vai, faz buraco na rua, e faz polícia, e faz política. Bom, eu falei, José Paulo, quais as chances que eu tenho de apresentar um programa de jornalismo aqui na Rádio Bandeirantes? Ele falou, profissionalmente, todas. Eu falei, então, eu estou me candidatando. Ele falou, não vai adiantar, Pedro. Eu falei, por quê? Porque tem pessoas que têm mais tempo que você. São boas como você, mas não tem. Tem repórter que já me pediu isso. Se eu for te dar essa oportunidade, vão dizer, porque a gente é amigo, porque eu sou pai do casamento, porque a gente é muito chegado. Então, não vai ser possível. Então, José, eu queria que você me dispensasse, que eu vou sair da Bandeirantes da AM. Fui convidado para ficar só na FM, fazendo a Hora do Ronco, e você, goleador de jornalismo. O Joca está montando uma equipe de jornalismo, e eu vou ser o diretor de jornalismo. Você está louco? Não. Se eu não posso ir aqui e ir lá, eu vou fazer uma coisa diferente. Então, José Paulo ficava irritado. É, ele ia ficar nervoso. Olha, se não der certo, não venha pedir o emprego de voto, que você vai ficar desempregado, tá? Olha. Eu falei, está bom, José Paulo. Está combinado. Aí, ele me dispensou, na semana seguinte, me dispensou para eu ficar só aqui na FM. Aí, comecei assim, aí o José Paulo me chamou. Não tinha o quê? Uma semana que eu ficava fora da AM. Aí, me chamo, me chamo para você. Vem aqui, vou falar com você. Vamos tomar um café. Olha, fiquei nervoso, que eu não queria te perder e tudo. Falei um monte de bobagem. Mas, o que é isso? Eu quero que você saiba o seguinte. Tenho certeza que vai dar certo você lá no jornalismo e na hora do ronco. E esquece o que eu falei. Se você não se adaptar e se precisar, eu garanto o seu lugar aqui. Mas, na hora, meu... Sim, eu imagino. É um ponto de eu expor. Sim. É verdade, ele era assim, tá? O José Paulo, quem não conheceu, muita gente conheceu, que o público da Bandeirantes, ele é fiel, né? Sim, sim. É fiel. Tem gente que ouve a rádio, como o Pedro trabalha há 50 anos aqui, tem gente que ouve a rádio desde o tempo da Paula Sousa, muitos anos. E o público é fiel. E o José Paulo era uma pessoa maravilhosa. É desses caras que eu conto aqui. Eu trabalhava no jornal à noite e ele ligava e falava assim, ó, amanhã você vai ter um assunto assim, mas aqui na Bandeirantes não é igual aí, não, hein? Não pode, porque tem que ser, vai maneiro, ah, mas não adianta, chegava na hora, baixava o cacete, não, porque... E aí ele falava, pelo amor de Deus, não faz isso, não, mas você tá certo, quer dizer, ele era uma pessoa super justa. Justa, super capaz, tanto é que o pulo do gato tá aí até hoje com o nome dele. Exatamente. É a rua agora, né? A rua radiana do jornalista José Paulo de André. Grandes histórias, grandes histórias de Pedro Luizombo. O problema do José Paulo é o mesmo problema seu. Que problema, Ronco? São Paulo. 8h30 agora, vamos de notícia, vai.